O vacilando, o link aí na descrição tem loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! Pode parar já, chega, e vamos pro dinásio treinar, porque amanhã tem luta, o último vídeo a gente apoiou bastante, se você não viu, tá rolando bastante vídeo de Fight Club aqui, Punch Club né, é um baita de um jogo, ele é bem simples, tá na Steam, quanto feedback tiver positivo a série continua, para que ele abaixar, aí vocês pegam o joguinho de vocês também, podem jogar, porque é um jogo bem baratinho, vale bem a pena, porque é bem divertido mesmo, eu tô optando por um caminho mais bom garoto e tal, mas cara, você pode optar pelo caminho que você quiser, é um jogo muito legal mesmo, assim, eu recomendo horrores. Bom, é o seguinte, a gente vai treinar, vamos começar treinando no saco de areia, eu estou sem energia, velho, o treino vai durar pouco hoje aqui, no último vídeo a gente tentou ajudar um amigo folgado e tal, a gente tomou só más decisões, né, essa é a grande verdade, estamos socando aqui o saco, beleza, soca mais amigo, vamos aí, porque é hoje o dia de luta ou não é amanhã? Acho que é amanhã o dia de luta, né? Deixa eu treinar até o talo, mas se não me engano é amanhã, é amanhã, beleza, eu tava confuso, eu precisava que era já hoje, mas não, é amanhã, tá tranquilo, dá pra gente treinar um pouco mais, só que essa bagaça aí, amigo. A gente vai tentar focar um pouquinho mais hoje em força e agilidade, né, a gente vai um boxeador, eu acho que é sempre bom treinar aqui no saco de areia, que dá uma equilibrada em tudo, mas o negócio aqui é força e agilidade e força, a gente vai treinar aqui, vai treinar aqui e vai treinar aqui em cima se rolar energia pra aí. Então eu vou treinar aqui, aqui e aqui o que der, porque eu preciso ficar forte, eu preciso acertar as porradas, mas stamina também é importante, né? Ai, que decisão. Bom, se eu der menos socos, acertar eles e derrubar o cara, stamina se torna menos necessário aí, né? Treino o que dá de força, amigo, depois de o que der de agilidade, vamos que vamos já. Tamo bolado, é bom que daqui a pouco eu já libero mais um slot de habilidade, né, se eu vencer mais umas duas lutas, eu acho que dá, e aí a gente consegue melhorar o nosso personagem nesse ponto. Aí, ó, a habilidade tá melhorando, show agora, ó, 5 barra 5 e 3 de estamina. Estamina só deve ser um jeito de manter ela em 4, já tava bom já, velho, pelo menos por enquanto. Não, não vou gastar ponto com isso não, nem tempo. É hoje o dia da luta, né, jovens? Aí, ó, o dia da luta chega muito rápido, mano, eu vou lutar no final do dia, velho, vamos treinar o que dá aqui. Pior que a tabela tá complicadíssima, né, eu tô em quinto porque eu perdi todas as minhas últimas lutas. O Roy, que é meu amigo, me passou. Eu preciso vender, nossa, eu preciso vencer uma galera treta, velho, treta mesmo. Eu vou pro campeonato, né, caguei. Ah, peguei o Roy. O Roy é o dos menores, é o menor dos meus problemas aqui. Ele é meu amigo, né, ele é sangue bom, o Roy. Vamos tentar sentar a porrada nele, coloquei full box aqui, 3 socos, né, soco alto, gancho cruzado. Ah, eu posso colocar o caminho do urso, né, eu acho, já, pra testar. Nossa, eu vou precisar, porque eu apanhei horrores, né, amigo? Que isso, eu quebrei o osso por um tempo, quebrei, caralho, o Roy quebrou um osso meu, velho. Ele, com esse, ah, esse chute dele, ele me desloca uma perna, velho. Ah, para, Roy de me bater, seu puto. Aê, garoto, derrubei, já era. Cadê? Como é que eu ponho isso aqui, ó? É o Slugger. É baseado na força bruta e no dano alto. Consumo de energia moderado. Meu braço bate mais forte. É isso que eu caminhei, a patada do urso, amigo. Só vem, só vem, segura a patada do urso aí, Roy. Seu trouxa. Vai, Patoff, vai, Patifoque, vai, Patifoque. Não! 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 Vai, cai, opa, e pro Roy, pro, po, 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 porra, velho. Pro Roy, velho, na moral. Porra, eu tô perdendo todas as lutas, amigos. Vamos, nossa, eu tô muito mal no campeonato. Puta vida. Bom, vamos pra casa, eu preciso descansar, eu preciso comer e eu preciso treinar, né, velho? Agora é ter foco, o telefone tocou. Puta vida, amigos. Olá! Eu sei que você está passando por uns tempos difíceis, garoto. Se você estiver preso, deixe trocar a fórmula O que você quer dizer, Frank? Eu tô falando O seu treino, a sua rotina de treino não tá levando você em lugar nenhum Você não tá achando tempo pra melhorar a sua rotina Trabalhe um turno extra Ou treine um pouco mais antes de desistir Bom, pode ser... é difícil encontrar equilíbrio às vezes, Frank Eu sei, garoto Você vai conseguir, não se preocupe Obrigado, Frank O Frank é muito legal Sempre que a coisa tá difícil ele fala Cara, repensa sua estratégia, eu acho que é isso que eu vou fazer Só que eu não tenho dinheiro pra fazer isso, Frank Eu vou dormir com bastante fome A fome aqui tá bem próxima de me perturbar É o seguinte, eu vou aqui na lojinha do Apu Certo? A gente vai andando Porque o dinheiro aqui agora é um bagulho que vai fazer diferença A gente vai comprar carne E a gente vai comprar pizza E agora esse, o que eu preciso fazer, na verdade? Eu devia, na verdade Ignorar um pouco o campeonato Até que eu vou lutando Porque, querendo ou não, mesmo que eu perca Eu ganho um pouquinho de ponto Eu ganho uns pontinhos, tá ligado? E, na real, eu preciso economizar dinheiro um pouco Então se eu focar em trabalhar e ganhar dinheiro Eu acho que a parada vai render um pouco mais, entendeu? A gente vai comer um bife pra dormir agora E pizza amanhã pra trabalhar Então eu acho que se eu equilibrar Se eu, na verdade, agora focar um pouco mais no trabalho E depois eu focar no treino, né? Acho que as coisas vão melhorar um pouco Eu tô tentando equilibrar tudo e não tá dando certo, entendeu? Então nem que eu junte, sei lá, uns 200, 300 de dinheiro Eu acho que eu vou focar no trabalho agora Foca na profissão, né, amigo? Vamos comer A gente vai comer a pizza congelada por enquanto E eu vou trabalhar lá na pizzaria Apesar que é bom que aqui eu mantenho o meu Mas a pizzaria eu como enquanto trabalho, né? Eu vou trabalhar na pizzaria Vou mandando Casey, eu vim entregar umas pizzas Cara, eu realmente preciso de dinheiro E é bom que aqui eu já como Então eu entrego umas pizzas E como, né? E o negócio vai ser esse, velho Eu vim aqui entregar a pizza, comer e descansar, tá ligado? Juntar uns 200 de dinheiro E talvez comprar um equipamento pra treinar lá em casa Se eu conseguisse um de força e um de agilidade já tava bom, mano Ó, eu vou ficar com fome, certo? Mas eu tenho energia Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma pizza Aí, ó, a gente come uma pizza aqui Certo? Isso aqui dá saúde A outra aqui não dá saúde, mas alimenta Mas é mais cara Estranho Compre essa aqui Eu preciso Ah, é outra dá mais alegria, né? Entendeu? Então, ó Comi e vamos juntar dinheiro agora, vai Equilibrei ali Vamos trabalhar o máximo que dá Talvez dê certo esse esquema Eu podia vencer todas as tartarugas ninja também Que não dá Ó, eu trabalhei duas vezes Comi pizza Agora eu vou conseguir trabalhar três vezes Eu consigo juntar 90 aqui Eu vou ter uma partida da liga hoje, né? Não, amanhã Eu consigo trabalhar hoje o dia inteiro Então eu vou trabalhar hoje o dia inteiro, velho E acho que essa é a parada, tá ligado? Ter um pouco mais de foco Eu tenho que primeiro trabalhar Juntar uma grana E aí focar em treino, mano É comer pizza É comer bife E treinar Tá, eu tô com muito cansado Ou com fome Sim, de fato eu tô cansado Eu juntei 107 de dinheiro Eu vou passar no mercadinho do Apu Dá até pra ir de busão agora A gente vai pegar Não tem caras maus pra você bater hoje Certo? Vou pegar quatro bifes E a gente vai pra casa descansar um pouco Eu vou deixar tudo Nossa, a stamina vai baixar muito, né, velho? Essa aqui é a parte ruim E vamos descansar agora E tentar equilibrar ali a energia e comida E trabalhar mais Juntar dinheiro, mano Eu vou cair um pouco na liga Eu tô ciente disso Mas eu vou focar no trabalho, entendeu? Acumular uma grana É isso que eu vou fazer Eu acho que essa ideia de manter um equilíbrio bacana Entre as paradas É boa, entendeu? Agora eu como uma pizza E descansa até restaurar tudo Eu vou pra liga pra ganhar os pontinhos Mas eu vou apanhar Eu tô ciente que eu vou apanhar Mas é de graça Então foda-se, tá ligado? Eu vou pra liga, foda-se Vamos aí Eu tô no caminho do urso Eu tô porradeiro Nossa, o cara é bem forte Mas não tão forte, não Ele tem bastante skill Mas ele não é tão forte, não Vamos aí Se eu ganhar bom, se eu não ganhar, foda-se Caguei Olha, ele é bem fraco, mano A porrada dele é bem fraca Ainda bem que eu dei sorte ainda Eu peguei uma luta não... Ih, o cara bate pra cacete, mano Agora o negócio é se eu tentar zerar a energia dele Mandei bem, velho Peguei um combo de três socos ali Que o cara tá até tonto, mano Eu tô no caminho do urso, né Então eu tô focando na mão, né Na patada Boa, garoto Beleza Ah, não tá porrada, amigo Nove de vida Ele não vai conseguir virar nem ferrado Aí, ó Um, acabou Ganhamos ainda, viu Isso foi bom, velho Ganhamos pontos no campeonato É, estatísticas e pãs Pô, aí, ó Foi bacana Agora o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar Vamos lá na pizzaria Que lá eu consigo comer, né Também Talvez não seja o melhor caminho Mas vamos focar Vamos focar Juntar uma grana Eu acho que vai dar certo Acho que esse plano tá funcionando, amigos Como é que eu fiquei na liga? Eu preciso ver também Vamos trabalhar aqui Ver o que dá pra trabalhar Ele vai ficar com fome já já Mas vai ter energia ainda Isso é bom pra cacete, velho Essa técnica foi boa Eu tô com bife em casa E tô acumulando dinheiro, velho Eu tô perdendo estatística, né? Isso é ruim Mas aí depois quando eu focar no treino Nada vai me segurar, entendeu? Ó, eu tô em quarto na liga, certo? Os que estão na minha frente São realmente bem bons Os que estão atrás de mim Eu consigo socar todos Por enquanto, né? Ahm, que é isso? Eu quero pedir pizza Vamos comer Essa aqui é a mais baratinha, né? 14 e 20 de fome É o que eu preciso no momento E alegria, foda-se 1, 2, 3 Já deu Vamos treinar Vamos trabalhar Entregar pizza Vou me secar agora Eu me inscrevi pro campeonato? Eu nem vi, velho Preciso me inscrever pro campeonato Deixa eu ver aqui Só confirmar, só Me inscrever 3 dias pra lutar Volto a entregar pizza Quase que acabou o dia Deu certo Beleza Entregar pizza Começar Ótimo Eu acho que menos que 4 Eu não fico de força Quando... Puta, foda a stamina, né, velho A stamina tá descendo pra cacete Mas tudo bem Vamos lá Foco no treino, Patifon Se eu conseguisse comprar equipamento Pra treinar em casa Também ia ser lindo, né, velho E ó, agora voltar, velho Focar em agilidade Bater uma agilidade de 7 ali Eu tô muito cansado agora Beleza Então cancela Vamos pra casa descansar Aliás, vamos passar no Apul Certo? Ó, já tá sobrando dinheiro já, amigos Esse é o esquema mesmo Tem que juntar uma grana Apul Quero 1, 2, 3, 4, 5 bifes Opa Ó, tenho 7 bifes na geladeira Beleza Comprar umas pizzas Congeladas Tenho dinheiro pra treinar Ó, lotei a geladeira, mano Esse é o caminho Boa, garoto Então agora vamos pra casa Eu só tenho pouco dinheiro, né Preciso trabalhar um pouco mais Pra garantir uns dias de treino Descansar Descansar, comer bife Descansar, comer bife E treinar, velho Treinar agora Tentar bater força 7 É... Estamina 4 ali Acho que tá bom E... E energia ali 4 acho que também tá bom O... Velocidade, né Agilidade Quero ficar forte pra cacete Porque eu sou o caminho do urso Ah, mas eu preciso acertar mais soco, né Estamina acho que eu vou deixar descer um pouquinho mesmo Ou eu posso pegar estamina até o nível... Deixa eu ver como é que tá a minha skill tree Custar 13 pontos, mano Eu preciso lutar mais numa boa luta aqui, né Ó, hoje já dá pra treinar já Aproveitar o dia Comer 2 bifão Show Amanhã tem luta? Não, 2 dias Então beleza Então vamos pra academia agora, velho Dia de treinar 10 doleta pra entrar Força não cai mais que isso Então é o seguinte Vamos treinar agilidade de estamina Pra manter a estamina em 3 E... Isso aqui treina tudo, né Por isso que eu minei esse Beleza Mais um dia A luta é amanhã Foco total no treinamento agora Pra luta Dá pra treinar praticamente... Ai, tem que descansar, mano Senão eu treinaria 2 dias aqui Sem parar, brother Trabalhar minha piroca, hein Beleza Estamina 3 Acho que deu, hein Beleza Agilidade Vamos lá, amigo Agilidade e força bruta, velho É isso que eu vou treinar Eu preciso chamar o Roy Pra treinar comigo também Pra concluir esse objetivo, né E eu preciso... O que é isso? Eu preciso comprar... Não, foda-se Caguei Agora comprar anabolizante Eu não vou mexer em anabolizante, não Tenho mó medo de ferrar o meu personagem, mano Ó, agilidade já vai bater 5 já, hein Pô, se eu tiver foco aqui Eu pego uma agilidade alta Uma força alta O treino tá funcionando, jovens Caguei pra estâmina, né Caguei Foda-se 5 de habilidade pegando 5 e meio ali de habilidade De agilidade, na real Força não cai mais que aquilo Treina a força agora Vai Supinão louco Ó, só se liga E agora é dia de luta, né É dia de luta Cara, então Treina Treina o que der E vai Vamos zerar a nossa energia Zerar a nossa comida E aí a gente vai pra treta Se eu conseguisse pegar 5 de força Era bom, mano 5, 5, 2 Que não é muito bom também Mas foda-se Caguei Eu vou cair, né Eu vou desmaiar Cansou disso aqui Vem pra esse Ah, não 5, 5, 2 Vamos pra treta Vai, vai, vai Pro campeonato É o Roy de novo Caminho do Urso Triplo soco Full box Só vai Vamos torcer, né, velho A gente entrou com 2 ganchos bons A gente acabou levando uma porrada Minha estamina vai descer muito rápido Eu tô com menos vida, né Eu tô com 119 de vida Oficialmente a estamina É a nossa vida no jogo Consegui desviar Ele tá com menos energia Entrei um belo soco Um belo cruzado Ele veio bem por fora também Um soco alto Ele tentou o gancho Eu desviei Ele entrou bem Entrei o meu soco cruzado Um gancho Derrubei no chão, velho Agora tem que apelar Vai, patifão Vai, patifão Que boa, garoto Mais um Bro Eu não posso apanhar Eu vou tirar soco alto Minha esquiva É mais rápida que a dele Então vamos colocar esquiva Agora eu tenho esquiva, velho Ele vai ter muita dificuldade Pra me acertar Por causa que a minha agilidade É muito mais alta que a dele, ó Aí, garoto Sambay Encaixa, encaixa, encaixa Vai, vai, vai Ah, patifão Aqui não pode cair, velho Ah, patifão Que sério, velho Na moral Não é possível isso, mano Pô, perdi 32 pontos na liga Caraca Bom, pelo menos a próxima luta Eu tenho certeza que eu ganho Bom, jovens Não tá fácil Mas a parada é essa A parada é ter foco A gente vai manter esse foco agora Agora é casa Comer Treinar Beleza Espero vocês no próximo vídeo Se vocês gostam Não esqueçam de apoiar Estamos passando por uma fase Meio difícil aí Mas eu acho que as coisas vão dar certo Vão melhor pra nós É nóis Um beijo Não poupou direito Nanado Que eu já tinha sido Patifão Que vai ser o campeão Até a próxima Tamo junto Valeu E aí E aí